O que aconteceu comigo? Vem você no pensamento toda madrugada Eu não consigo mais pensar em nada Eu só sei te querer, eu preciso saber O que aconteceu comigo? Vem você no pensamento toda madrugada Eu não consigo mais pensar em nada Eu só sei te querer, eu preciso saber O que aconteceu com você